Música Vigiai, pois, a todo o tempo. Qual é o outro ensino? Orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm sucedido e estarem em pé na presença do Filho. Que ensino precioso que Jesus está nos dando. É Ele que está nos dando esse ensino. Veja bem, eu estou só retransmitindo. Eu estou vendo o Seu porta-voz. Mas é Jesus que está falando. Vigiai, pois, a todo o tempo. Orando para que possais escapar de todas as coisas que têm que suceder. e estarem em pé na presença do Filho do Homem. Jesus não quer que nós, diante das dificuldades, diante das mazelas que o mundo quer jogar sobre a nossa cabeça, Ele não nos quer reconstruir. reconstruir. Jesus nos quer dentro de pé, diante dEle, suportando a luta e não esmurecendo. É isso o ensino que Ele está nos dando nesse momento, através desse versículo. Vigiai, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de acontecer na sua vida. Jesus não está prometendo aqui nada, vida amansa. Ele não está falando de religião, vida amansa. Ele está dizendo que as coisas vão acontecer na sua vida, mas se vocês estiverem orando e em pé na presença dEle, você escapa. É promessa melhor do que era, nós, de provas. Nós nos sentimos derrotados porque esquecemos dos ensinos. Vamos ver ainda em Marcos, mais para frente do que em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olha aqui que coisa interessante que Jesus nos ensina nesta noite. Aqui ele usou uma outra palavra ao invés de Vigiai. embora ele vai e vai repetir a palavra Vigiai também. Mas ele está dizendo assim, Láuva, esteja sobreaviso. O que é sobreaviso? Alerta, esteja esperto, num turno e num ponto. É isso que ele está dizendo. Porque hoje você está saudável, hoje você está bem. deixe alerta. Não dê moleza para o azar que o mundo fala aí, não dê chance para o azar ou alguma coisa assim que se usa aí fora. Não dê sopro para o azar. Não dê sopro para o azar, exato. E eu estou dizendo para você, esteja de sobreaviso. não deixe o inimigo te pegar na curva, não. Certo? Pense nisso. Jesus é o Senhor da minha vida e ele está me recomendando para eu estar alerta. Lamento que 90% dos sermões, das pregações que são feitas hoje, não se traz uma palavra de alerta, uma palavra de deixar a igreja de sobreaviso. eu estou levando para o seu coração nesta noite. Não durma no ponto, não bobeie. Como diz aquele locutor esportivo, o bicho pega. E o bicho que pega e quer pegar não é nada mais do que a sua alma, a coisa mais preciosa que você tem. É aquilo que vai viver eternamente porque este corpo perecerá. Seja de sobreaviso. A vida está aqui, ela é o rádio de Deus falando ao teu coração. Glória a Deus. Vamos ver ainda no 37, nesse mesmo capítulo. O que porém, o que porém vos digo, digo a todos. Vigiai. Seja bem que Jesus, o Deus, o homem Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, nos diz, o que eu estou dizendo, eu digo a todos. Ele não foi escolher ninguém. Não falou, vou dizer só de presbiteriano, não. Não vou dizer só do batista, não. Eu vou dizer para todos. E escutem o que eu estou falando. vigiai e orai para o Deus. o que eu estou falando. Essa é a dimensão de Jesus. A dimensão que alcança todos. Sabe por que ele alcança todos? Porque amou Deus o mundo de tal maneira que deu o seu Filho progémico para que todo aquele que ele não cresça, mas tenha a vida eterna. quando eu fico pensando na vida eterna, eu imagino um lugar assim como uma gramada verde muito grande, casas longe de uma da outra, nada de parede, de cerca elétrica. E a gente ali vivendo uma coisa maravilhosa. Eu passo minhas conjecturas. E eu ganhei uma alma para Jesus por causa desse pensamento. meu amigo Josino teve a chance de entregar a sua vida para Deus. Quando eu vi e estou vendo agora com a mente o passado esse fato, ele saiu no momento em que foi feito um aqueiro na igreja. E Josino não atendeu esse aqueiro e foi para casa. Teve um derrame e jamais saiu da cama. E com 10 anos na cama inerte. Eu já falei isso aqui. Para falar ele usava um abecedário e varia a se caraca água tudo com Deus. Aquele homem um dia eu disse Josino nós sempre fomos muito ele ouvia e entendia só não falava. Josino nós sempre fomos amigos. mas eu vim aqui porque estou preocupado. Porque na mansão celestial talvez eu não encontre você. Talvez nós não sejamos avizinhos lá no céu. Porque existe um requisito para que você possa morar no céu na eternidade. E esse requisito é reconhecer na sua vida que Jesus é o Senhor na sua vida e aceitá-lo como seu salvador. Josino você queria fazer isso um dia e ele falou que eu quero fazer agora de dor. E foi e fez a produção de fé foi batizado. Eu tenho certeza que Deus aceitou aquela vida porque enquanto a vida há esperança enquanto há resolução há aceitação de Deus. Deus não despreza nem um segundo da sua vida Ele quer que você o aceite como Senhor da sua vida. Amém? Por isso irmãos vamos ouvir a alerta desta noite e se a gente vai ainda eu quero ouvir mais um texto apenas que estamos terminando que está lá no livro de átomos no capítulo 20 do reciclo 37 1 atos 31 aqui uma lição de perseverança o apóstolo de Paulo que está nesse grande Deus está tendo que ele não passou porque eu não posso perder esperança jamais na conversão de um irmão de uma pessoa como José fez mais de dez anos a Deus convertir e Paulo diz assim portanto vigiar lembrando-vos de que por três anos noite e dia não se sejam de ademoestrar com lágrimas a cada um três anos Paulo ensinou Paulo ademoestou Paulo chorou Paulo orou para que as pessoas entendessem a mensagem que ele estava trazendo mas ainda vamos mais para frente um pouquinho depois de Romanos nós vamos encontrar em Efésios Romanos ela passa por Corintos os dois Corintos nós vamos encontrar em Efésios no capítulo 6 o versículo 18 que vem completar aquilo que eu quero falar para você nessa noite com toda oração estúdica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança estúdica por todos vocês então esse é o meu papel é o papel do pastor meu peito é o papel do pastor Gessé está orando e explicando por você para que você seja alcançado no Deus mas vamos no último capítulo no último livro de Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 3 nós falamos no começo no começo do Otalai falamos a função do Otalai falamos que nós pastores somos os mais requisitados os mais responsáveis por vocês em levar uma mensagem sadia que possa conduzir-nos à presença de Deus mas vamos ver aqui no capítulo 3 no versículo 3 o que nós vamos encerrar nossa mensagem com este texto lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende porquanto se não vigiares virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei como ti é interessante que nós ensinamos e cantamos que Deus é amor nós ensinamos e cantamos que Deus pode fazer da nossa vida um sucesso ou enfim aquilo que ele de melhor e a própria mas queremos dizer que ele é justo por ser justo ele está dizendo lembra-te pois do que tens recebido e ouvido guarda-o e arrepende-te porquanto se você não tomar cuidado virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti sabe o que ele está nos ensinando olha eu não instruí eu já ensinei mas agora vai chegar um dia que eu vou reter a você que eu vou te chamar para você eu vou chamar você e você não sabe que deles ladrão não avisa quando vem roubar a sua casa os seus bens e eu virei de forma que você também não saberá por isso esteja atento àquilo que tem sim esteja atento àquilo que lhe é transmitido que esteja atento àquilo que pode realmente te conduzir a Deus eu quero que você saia aqui convicta de que Jesus é o único meio que nos leva a salvação não despreze a sua oportunidade Jesus seja o fã meu caminho direção Jesus se está o fã ele é o seu Tchau, tchau.